Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games da Areia, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E bem meus amigos, é o fim do Playstation? Pelo menos como a gente conhece, como a gente conhece há quase 30 anos? Basicamente, meus amigos, esse ano de 2024 tem sido uma caixinha de surpresas. Há alguns anos a Sony decidiu lançar seus jogos no PC. Nesse ano, resolveu introduzir até mesmo os troféus no PC. E se eu te contar agora que PC e Playstation vão compartilhar a mesma biblioteca, copiando basicamente aquilo que a Microsoft e Xbox fez há alguns anos? Vamos falar a respeito disso tudo, caso tu queira saber, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não que se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, recado rápido pra vocês, ó. Último dia pra vocês participarem do sorteio do PS5. Sim, o sorteio acontece hoje às 19h30 aqui do horário de Brasília. Então vocês podem concorrer aí a PS5, dinheiro no Pix e muito mais. São quase 10 mil reais em prêmios. Primeiro colocado ganha 4 mil ou PS5. Segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix. Terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E sétimo vão ganhar 500 reais cada um, né? São cinco números sorteados. Então vale a pena demais vocês participarem, senão podem perder essa chance. E bem meus amigos, é basicamente isso. Eu sei, impressiona, né? Impressiona. A Sony é aquela empresa que era tão fechadinha, que os seus jogos vinham ali com Only on PlayStation, onde você, por exemplo, olha aqui, comprava no PS2, no PS1, no PS3 e até mesmo em grande parte do PS4. Na verdade, os jogos do PS4 quase todos eles vinham com Only PlayStation. E do nada agora a Sony tá vendendo o jogo no PC. Perfeito? A Sony faz o que ainda? Ela vai lá e coloca os troféus dos jogos do PlayStation 4, PlayStation 5, disponíveis para o PC também. Beleza. Aí a Sony agora quer sincronizar as contas PSN do usuário com os PCs. Você precisa de ter uma conta PSN pra você poder jogar o seu God of War in the Rock, pra você poder jogar o seu Ghost of Tsushima, pra você poder jogar até o seu Helldivers. E isso daí já complica tudo, porque muitos países não têm contas, né? Não têm contas PSN. E agora a Sony chega no ápice. Vamos lá, ó. Sony. Os planos da Sony são incluir PC Launcher, Cross Buy, Cross Save, progressão com PC, PS Plus, no Fire Stick, Roku e Smart TVs. Presta atenção. Basicamente, estamos falando da Sony pegando o modelo de negócio da Microsoft e eu não tô dizendo que tá errado copiar. todos eles copiam entre eles. Mas eles estão pegando o plano de negócio da Microsoft e estão replicando no PlayStation. O vazamento, é claro, veio por causa do Spider-Man. Pra quem não sabe, o Spider-Man foi vazado inteiro nos PCs. E vazado nos PCs, eles conseguiram vazar também, então, vários e vários arquivos. E nessa brincadeira ali, nos arquivos internos do Homem-Aranha, demonstraram que eles estão planejando não apenas troféus para PC. O que foi confirmado agora, recentemente. Então, na versão que foi vazada no ano passado, da Insonic, do Spider-Man, para PC, Spider-Man 2, eles já conseguiram ver que teriam os troféus. Mas também mostraram que eles têm uma PC Store Launcher em desenvolvimento com cross-buy, cross-save, progression, e o Launcher provavelmente será necessário para permitir que você jogue também no Steam. Assim como a EA faz, a Ubisoft e vários outros. É necessário para jogar esses jogos. O que justifica até mesmo jogos single-player como o God of War, que é um jogo de jogo para jogar? Você provavelmente vai precisar acessar o PlayStation Launcher para jogar esses jogos via Steam. Assim como você precisa de um inicializador, perdão, Social Club para jogar GTA V, por exemplo. Vamos lá, meus amigos. O que a Sony está fazendo? Olha aqui, perceba. Essa daqui seria a página. Olha aí. Veja como é. Isso aqui é tudo documento vazado, tá bom? Tudo arquivo vazado. Olha isso aí. Prestem atenção. Serviço, você vai poder logar então a sua conta PS Plus, PSN, Essential Extra Premium, Deluxe, nos PCs, celulares, a porra toda. Aqui, televisões Bravia, Fire TV, Android TV, iOS, papapá. Isso aqui provavelmente está dizendo que você vai conseguir jogar os jogos da PS Plus Deluxe Premium diretos na TV igual a própria Xbox faz, que você não tem necessidade mais de comprar um Xbox, você joga pelo XCloud. Aqui eles falam sobre Stream the Power of the PS5, olha aí, onde eles falam sobre o Cloud Games, onde você pode jogar já, igual é no caso da Xbox, tanto na sua TV, telefone smart, e provavelmente também em breve no PS Portal, né? Tão interessante. E aqui, eles falam que isso daí deve sair em 2025, né? E bem, qual que é o negócio que eu falo que isso daqui muda tudo? Caras, olha, para quem já tem Playstation, isso daí talvez seja ótimo, tá? Vamos ser bem honestos. Vamos ser bem honestos. Eu, por exemplo, vou adorar, porque muitas vezes eu quero testar um jogo no PC e eu tenho que comprar o jogo novamente, mas eu já tenho ele no meu Playstation 5. Então essa integração de biblioteca, para quem já tem várias plataformas e já tem muitos jogos, é excelente. A questão que fica é, eu posso pegar agora minha biblioteca inteira que eu tenho do PS4, do PS3, talvez também, e jogar para o PC? Por que que eu vou continuar comprando console se agora eu tenho uma plataforma definitiva que tem tudo? Entende onde eu quero chegar? Por que que eu vou gastar dinheiro com um videogame que vai me restringir a biblioteca somente da Playstation se eu posso comprar um PC? Aí eu vou ter acesso a todas as lojas do planeta. Steam, Epic Games, EA, Ubisoft, Xbox, que já está ali. Agora Playstation, e de certa forma até a Nintendo, porque a gente tem o Nintendo Switch Pro, o Switch Pro no PC. Entende? Por que que eu vou? Porque eu consigo emular tudo no PC tranquilo, baixa um jogo pirata se eu quiser de vez em quando, que é muito mais fácil. Por que que eu vou para o PS5? Então é sim o fim do Playstation como conhecemos? Eu estou surpreso, viu guys? Isso daqui é algo que eu nunca imaginei. E vou falar, eu fico preocupado, não por mim. Lembrem-se, para mim vai ser ótimo de início. Mas e o medo de do nada parar de existir console? O próprio Rafa Grassetti estava falando, olha, a geração que vem está garantida. Mas, e depois de 2034? Entende? A geração que vem PS6, novo Xbox, está garantida. Mas e depois de 2034? A gente corre o risco de não ter mais. E a gente só tem essas porcaria aqui, ó. Firestick, papapá, Androidzinho, papapá. E aí, o que vai garantir o resto vai ser o PC. Se você quiser rodar nativo, com qualidade alta, bonitão, estralando, tatinando, tatinando, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que comprar um PC. E ó, aí você vai ver muita gente também aqui no Brasil chorando, porque PC é muito mais caro. Comprar um PCzão parrudo é muito mais caro. Não é 5 mil do PS5, não é 4 mil do PS5, não é 3 mil e 500 do PS5. PC parrudo é caro, paca dedéu, eu sei porque eu tenho dois aqui, ué. Então, o que eu digo é que vai mudar. Para algumas pessoas, vai ser excelente. Para aquelas pessoas que tem dinheiro para comprar um PCzão top, vai ser maravilhoso, ele vai poder unificar todas as bibliotecas dele, porque uma coisa é fato, muita gente não sai do PS5 porque tem uma grande biblioteca do PS4, então vai continuar no PS5. Mas no momento que essa biblioteca do PS4 estiver disponível também para ele lá no PC, aí as coisas mudam. Aí tudo muda. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, eu acho que a Sony corre sim grandes riscos de estar dando um tiro no seu pé. E um tiro, não de 22, não de 38, é um tiro de 12. Aquele tiro que pode acabar com aquele pé completamente. O pé que eu digo aqui é a indústria de videogames da Sony. Porque a Sony está acostumada com outro modelo de negócios. A Sony não está acostumada com pegar e ficar vendendo somente software. E hoje mesmo nessa geração, vamos lembrar, a Sony ficou rica na geração do PS5. O maior lucro dela é vendendo controle, é vendendo hardware, é vendendo gadgets, é vendendo PS portal. é vendendo mimimi, mamar, vovó. Tá? Essa é a verdade. Então, é para se espantar, é para se assustar. Quem achar que isso daqui, ó, Playstation, lançando uma loja própria, esquecendo um pouco dos consoles, sincronizando o PS5 com o negócio, com o bagulho, com o papapá, fazendo com que você possa expandir sua biblioteca para o mobile, PC, Smart TV em browser e tudo mais, quem não perceber que isso daí é um risco para a continuidade do console e Playstation, estou dizendo para a marca, a marca talvez vai ficar mais forte do que nunca, mas aí a gente vai ter que esquecer Playstation e visar somente os PCs. Comentem aí o que vocês acharam esse vídeo tudo, eu espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido não esquece de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, posto para não se inscrever, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Estou falando do blogging aqui, um abraço e fui!